Saiba quem é Walter Delgatti Neto, hacker da Vaza Jato. Preso pela Polícia Federal em 2019, passou a ser reconhecido como o hacker de Araraquara, indicando a cidade dele e entrou no radar da Polícia Federal. De lá pra cá, foram várias passagens pela polícia. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira 2 o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato, ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a operação Lava Jato. O nome de Walter Delgatti Neto apareceu com mais frequência no noticiário a partir de 2019 e antes de ganhar fama como hacker. Ele teve uma passagem pela polícia em 2015, quando foi preso por falsidade ideológica ao mentir ser um delegado e que estava com armas no carro. Dois anos depois, em 2017, foi investigado por falsificação de documentos, além de passagens por estelionato. Em 2019, passou a ser reconhecido como o hacker de Araraquara, indicando a cidade dele, e entrou no radar da Polícia Federal. De lá pra cá, foram várias passagens pela polícia. 2019, Walter Delgatti Neto foi preso pela Polícia Federal depois de invadir as contas do aplicativo Telegram de várias autoridades. Esses diálogos foram divulgados e atribuídos a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores da operação Lava Jato, dando origem à famosa Vaza Jato. 2020, Delgatti e Tiago Eliezer, outro hacker acusado de invadir celulares de autoridades são colocados em liberdade. Na época, o hacker de Araraquara ficou com tornozeleira eletrônica e com restrição do uso de internet. 2022, dois anos depois, o hacker disse ter sido levado por Zambelli para um encontro com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, em plena campanha eleitora. Naquele encontro, segundo o hacker, o núcleo bolsonarista quis saber detalhes do sistema de urnas eletrônicas. Desde então, o hacker não saiu do núcleo bolsonarista. 2023, em janeiro deste ano, Delgatti voltou a entrar na mira da PF pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça para a inclusão de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, ele disse que o falso documento foi redigido pela deputada Carla Zambelli. De acordo com a PF, o documento foi inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça. Na época, Zambelli negou os fatos relatados por Delgatti. 2023, em junho, o hacker foi preso novamente por descumprir medidas judiciais. Ele dizia estar cuidando do site e das redes sociais da deputada Carla Zambelli e não foi encontrado nos endereços passados à justiça. Naquela época, a prisão já preocupou o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta de uma possível delação premiada. 2023, em julho, ele foi solto e voltou a usar tornozeleira, mas voltou a ser preso nesta quarta-feira, 2 de agosto. A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli, PLSP, no apartamento e no gabinete dela. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que também determinou apreender o passaporte da parlamentar e dinheiro e bens acima de R$ 10 mil. A operação desta quarta foi chamada de 3FA. Segundo a PF, o nome faz referência à autenticação de dois fatores, 2FA, método de segurança de gerenciamento de identidade e acesso que exige duas formas de identificação para acessar recursos e dados. O nome se refere ao fato de os mandados falsos de prisão e soltura terem sido inseridos nos bancos de dados do Judiciário Federal após invasão dos sistemas, com o uso de credenciais falsas obtidas de forma ilícita. Segundo as investigações, após invadirem o sistema, o grupo passou a ter acesso remoto aos bancos de dados. Esse acesso foi interrompido após a descoberta, e medidas foram tomadas para evitar novas invasões. Ainda de acordo com a PF, os fatos investigados configuram em tese os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O que dizem os envolvidos em nota? A defesa de Walter Delgatti Neto confirmou a prisão do hacker, disse que não teve acesso à decisão, e que ele está detido na Polícia Federal em Araraquara SP. A defesa de Carla Zambelli divulgou nota em que confirma as buscas e nega irregularidades da deputada. Lei abaixo, a deputada federal Carla Zambelli confirma a realização de mandados de busca e apreensão em seus endereços nesta quarta-feira. A medida foi recebida com surpresa, porque a deputada peticionou, através de seu advogado constituído, o doutor Daniel Bielski, colocando-se à disposição para prestar todas as informações necessárias e em nenhum momento a parlamentar deixou de cooperar com as autoridades. Respeita-se a decisão judicial, contudo, refuta-se a suspeita que tenha participado de qualquer ato ilícito. Por fim, a deputada Carla Zambelli aguardará com tranquilidade o desfecho das investigações e a demonstração de sua inocência.